Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que tu deixe o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal que a gente tá chegando aos 18 mil inscritos, mano. É muita gente, é muita gente que tá vindo fazer parte da família Nunes, da Famil Nunes, né? Espero que vocês venham fazer parte também. Quem tá chegando agora, já comenta aqui, sou novo, vim aqui, curti o canal, comenta aí, mano. Eu quero saber quem é que tá vindo novo aí, beleza? Enfim, dito isso, né? Eu sei que vocês também vão na descrição e vão no meu Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ no final. Enfim, hoje a gente tá na Vibe, Gay, Shimpact, Style Trap, Prod, Sidney Zinus, Beat, né? E MHrap, MHrap novamente, yeah. Sabe que é o Sidney no Beat, né? Isso aí, mano. Enfim, Vibe, Gay, Shimpact. Tenho que falar que antes eu já tava hypado jogando bagarai, mas agora eu dei uma aliviada, né? Então, deixa o teu like, valeu, falou, e bora pra tela dele, reactzera, gente. Nossa, falei tão rápido que eu cheguei a perder o ar aqui, gente. Mas vamos lá. Então, vamos curtir essa musiquinha que eu sei que vai ser foda bagarai. Esse vídeo é patrocinado por Genshin Impact. Pra vocês que não conhecem o jogo ainda, então, galera, cola aqui no primeiro link da descrição. Sabia que ia ser patrocinado. Genshin Impact. Genshin Impact. É game play avançada, minha habilidade pura, não é imensa e dando mapa, minha roda, o plano e plantou o mundo, dimensão e zanada. Eu entrei numa aventura, eu sigo o perigo, me aguardando, pujo, dançando desafios na jornada. Veio que chega de baixo, feliz para os amigos e agora eu tô muito bravo. Sempre seguindo o estilo, como é mais selecionado. Dia, dia, eu tá comigo, eu escolho esse mascarado. Guiado pro Morax pra poder subir, jogar o vento, ele aumenta, nem muda, se que é que chato. Adapt dos adaptados, pronto pra assolar, e vou vencer um boss lendário quando menos se esperar. A escuridão me bate, faz rubirar até céu de estoque. Olha a sequência, new weapon, senti um pouco de ataque, cá de solução, de um repleto de esquina base. Se o novo vento e repartir, sinto com a solução, de jade. E nessas horas, vou ver no guizuim, com essa mal, essa hora gring, que reluzi em mim. Me deixando estiloso, botando os inimigos no bolso, mascarado e luxuoso, que esse drip é ruim. Sumo esse maquem, crema de tom, vem lança secreta de um show, é o rosto que tá na lã. Se tem medo de fantasma, é o que vai te assustar, subestima não dá nada, para, você vai se queimar. É pouco na sua ferida, impeto no subestima, no ritual ela faz a fronteira do amor te abrindo. Calma os óculos, como o histórico, calma o mais simples sereno, já é o artefato, me compõe status e o elemento. Estarilho do resto, o mundo poder na consolação, visão do sub-runs, com um arbo e sempre transição. Não vale essa bomba não, porque quando os poder hit, calma um declínio é função, sufrando em cima do beat. Pequena, mas tira onda, faz escasso em cada clique, a cavaleira, cintilante, explode, ninguém sobrevive. Cada impacto que esplonda, seleciona, faz a build, catalisa, flexiona, joga fogo, nessa zi. Rack, flash, concentrado, taxa crítica, agressiva, rodando a rima, serável, disparo, algo na mira, elemento, crio. Gane, u, quer te congelar, nem apenas fruto, paraliso, não galera. Só que me play avançada, minha habilidade é pura, noio nesse dando mapa, minha roda o plano e flutua, muda o time, sem zonada. Eu entrei numa aventura, eu sei que o perigo me acordou, vendo pujo o teu saludo, desafio na jornada. Eu chego de baixo, vejo os vários amigos e agora eu tô muito bravo, sempre seguindo o estilo, com a minha mãe selecionada. Hoje em dia eu tá comigo, eu escolho esse meus caras. Yeah, yeah. Enche em pé. Que enche em pé. Enche em pé. Ha ha, cês curtiram galera, tá esperando o que? Baixe agora, Genshin Impact, no primeiro link da descrição. Caralho, mano, olha, pior que ficou pra um... Mano, eu sei que fui patrocinar, gente, mas ficou foda pra caralho, mano, ficou foda, mano. Negócio assim, ó, MHzinho não tem, velho. Caralho, mano, deixa o like pro cara aqui, ó. Lembrando que o vídeo vai tá na descrição, então vai lá no vídeo original dele, deixa muito like, mano. Seus plots de like. Enfim, por um vídeo patrocinado, foi muita foda bagarai, mano. Não perdeu a qualidade que os rap dele tem, tá ligado? As vibes dele tem. Então, vibe Genshin Impact foi sensacional. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse aí, mano. Não foi uma vibe nada, sim, não foi uma vibe One Piece, aquela coisa que a gente gosta, mas foi uma vibe muito legal, ok? A gente curtiu o bagarai, curtiu o sonzinho, curtiu a malemolência ali, o beatzinho, yow, mascarado, yow. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, lembrando, galera, a gente tá chegando aos 18 mil inscritos, então vem fazer parte da família Nunes, que só cresce, mano. Essa família só cresce. Um dia, mesmo se não for fazer parte agora, um dia tu vai vir aqui, mano. Eu até aposto que tu vai vir conhecer o Rafa Nunes. Vai falar, tipo, nossa, eu já vi ele, mas eu não me inscrevi no canal dele. Então, faz isso agora, mano, pra dias depois não dizer que tu tá virando modinha, beleza? Então se inscreve aqui, vem pro Fábio Nunes, vem com o Rafinha gostoso. Enfim, deixa o like, valeu, falos e fui! Fábio Nunes